Que doideira! Parece que o Ryder do mal roubou o Relâmpago McQueen! E o Ryder do bem vai ter que recuperar o Relâmpago McQueen junto com o Bebê-Aranha. Será que ele vai conseguir? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e bora pro vídeo! Ha ha ha! Eu sou o Ryder.ex e eu roubei todos os carros da Patrulha Canina! E também roubei a Sky e o Rumble! Ha 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 ha! Ninguém vai me deter! E eu também roubei o Relâmpago McQueen! Ha ha ha! Meu Deus, Bebê-Aranha! Você viu o que tá acontecendo ali na frente? Eu vi, Ryder! O seu Alter Ego está pegando todos os carros de uma Queen! O meu Alter o quê? Alter Ego! O que é isso? É uma versão muito melhor que a sua! Claro que não, Bebê-Aranha! Olha aquilo! Aquele ali é o Ryder.ex e a minha versão malvada do Ryder! Ele tá roubando os carros e ele acabou de roubar o McQueen! A gente vai ter que arrumar alguma forma de recuperar isso tudo! Eu já sei! Nós poderíamos pegar o carro verde do lixo e sair fugindo com o McQueen! Esse carro verde do lixo é o carro do Rocky! Será que eu consigo pegar ele pra mim? Deixa eu ver! Pega o carro do Chase! Pega o carro do Chase! Deixa eu pegar o do Chase! Esse carro tão maravilha pra entrar! Toma essa! Ryder.ex! Uhul! Toma essa! Ryder.ex! Ryder.ex! Vamos embora agora! Uhul! Olha isso, Bebê-Aranha! Eu tô conseguindo dirigir o carro! Isso que é muito legal! Isso é divertido demais! Você viu que você tá carregando outro carro em você? Sim! Ai, galera, vai deixando o seu joinha nesse vídeo! Porque esse vídeo é muito legal! Porque a gente tá brincando de patrulha canina e de relâmpago McQueen ao mesmo tempo! E agora nós vamos passar por dentro do túnel! Dentro do túnel? Isso! Eu já acabei de passar por ele! Ai, meu Deus! Você tá falando igual um idiota! Olha só! Eu vou frear aqui e eu vou parar a minha caminhonete! Olha só! Temos um problema! Ela me comeu! Não! Eu buguei! Sai, sai, sai! Olha, nós temos que falar com alguém pra poder tirar o McQueen daí! Ele está soldado! Ele tá grudado de um jeito como a super cola! Vamos perguntar pra ele se ele tem alguma sugestão! Oi, McQueen! Tudo bem? É... Como é que a gente vai fazer pra poder te liberar daí, meu mano? Ai, por favor! Por favor, me tira daqui! Um vencedor! 42 derrotados! Eu sou o relâmpago mais rápido! Tá, isso eu já entendi, relâmpago! Mas você não me ajudou em nada, seu idiota! Tá, eu acho que a gente vai precisar igual aquela carreta que tem no filme dos carros, Bebeara! A gente vai ter que pegar uma carreta pra pegar ele! Vamos diretamente para o banquê secreto do aeroporto! Ah, boa, Rubble! Agora você trouxe seus amiguinhos guardas! Eles são cachorros treinados para acabar com outras pessoas que não sejam eu e o Rubble! É, moleque! Eles são incríveis, moleque! Faz um barulhinho aí, o Rubble! É, mano, não tem erro O bagulho vai ficar assim listo Se ligou, eu vou pegar Aquele Rider do Bang Deixa eu sair com esse Negócio de neve aqui Deixa só os caminhão aqui com whisky Aí assim que ele pegar o caminhão Errou, bagulho Eu sou maligno Olha os caminhões ali Socorro São os cachorros Rottweiler E ficam tomando conta desse bunker Corre deles, corre, corre Nós temos que acabar com eles Não temos nada, são cachorrinhos indefensos Corre, corre, corre Vai, 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 vai Corre, corre Tem caminhão aqui Tem caminhão aqui Tem Meu Deus, corre o Rottweiler Esse vermelho parece o caminhão do relâmpago É verdade, é verdade Agora a gente vai ter que botar o relâmpago O que a gente vai fazer? A gente vai tentar botar o relâmpago aqui dentro É verdade Eu já tive essa ideia Quer dizer, a gente vai tentar bater aqui E vai ver se sai Ó, 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 ó Peraí, vai Saiu Peraí Rottweiler, você pegou o caminhão errado É esse daqui, meu filho Bebê-aranha, caiu no limbo Eu, você caiu Não, o relâmpago pegou Olha aqui o Rottweiler Ah, a gente perdeu o relâmpago O Rottweiler.x pegou ele Bom, vou ficar aqui agora Mas ele tá seguro Ninguém não conseguiu roubar ele Afinal, ninguém deu o caminhão pra roubar Ó, ó, peraí O suspeito Toma, suspeito Pronto, vou ficar no meu lugar Chegamos aqui Ele pegou o McQueen Olha lá Meu Deus do Bebê-aranha Assim eles não vão te ver Calma aí, deixa eu me esconder aqui Como que ele tava? Tem dois Rottweiler Tem dois Rottweiler Tem um aqui e um outro lá atrás O de trás eu vou acabar com ele Pronto Agora isso daí Vamos ver o que ele vai falar Peraí, deixa eu passar pra aí Não, não pega Ele nunca vai... Meu Deus do céu Ah, tá grudado Tá grudado Tá grudado Eu vou te arrumar Eu vou te arrumar Eu vou te arrumar Dessa vez ele tá grudado nesse outro Sim, olha lá O Rottweiler.x é muito maléfico Aqui, ó, quer ver? Quer ver? Ah, pronto Acabei com o Rottweiler Agora eu vou soltar você Peraí Solta, solta Solta Aqui Uou Uou É Soltei com um batidão Agora eu vou te bater de novo Ah, quase que eu te bati Eu vi Não Isso é uma das coisas mais divertidas que eu já fiz da minha vida Não, não, não É melhor você correr Toma E agora a gente vai colecionar o Rottweiler junto com o outro carro da patrulha Toma Duvido se me acertar agora Vamos ver, vamos ver Agora eu vou te acertar e te jogar pro mar Não, 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 não Meu campeão também foi de rolo Vou voltar Boa Voltei Eu vou me matar no canal Rápido do McQueen Uou A minha terra soltou Vai no McQueen Agora você está livre para ser feliz do jeito que você quiser, meu amigão Oi, Sky Eu comprei essa nova máquina super veloz para a gente poder apostar corridas com os outros cachorros da patrulha canina O Chase, o Rocky, entre outros Uou, é o McQueen Mas é o relâmpago do culto X Eu sou o McQueen do mal e eu odeio outros carros Mas espera aí, tem uma coisa de errado com a sua voz relâmpago McQueen Por que a sua voz está tão fininha sendo que você é muito malvado? Não fala assim da minha voz, senão eu vou acabar com você Ah, peraí, 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 peraí Ah, ah, não, sai do meu orelha Ah, ah Bebeu, minha aranha Ah, eu estava no McQueen disfarçado porque eu queria fazer algo legal com você Mas você não caiu Não, você não queria fazer algo legal comigo Você queria assustar eu e os meus cachorros Sendo que eu acabei de comprar um carro novo e você vai ter que pagar o conceito dele Senão eu vou ter que chamar a Belinha Porque ela está fazendo um monte de TikTok e deve estar com grana para me ajudar a fazer um polimento Tá, olha só Como é que a gente vai resolver isso então, Bebê Aranha? Eu acho que a gente pode apostar uma corrida entre o Rider e o Bebê Aranha McQueen.ex Sim, com esse carro lá da Belinha aí você nunca vai me alcançar Uhul Volta aqui seu salafrário Ah, Sky, entra aí, Sky, entra aí, Sky Lobo, depois eu vou te pegar Uhul Volta aqui, McQueen Volta me pegar Eu vou te passar Até a velha Uhul É uma corrida até a praia Corrida até a praia, corrida de verdade, hein Quero só ver quem vai ser capaz de vencer Uhul Uhul Freia, 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 freia Uhul Freia do Maraplor Yeah Ah, você roubou, não valeu, Ryder Eu não roubei, Bebê Aranha Agora você tem que me dar este carro Ele é meu agora O que é seu, é? Ele é meu Para as cruzadas as coisas ficam escondidas Não vai explodir o seu salão, seu burro Volta aqui Ah O meu é blindado O meu é blindado Lalalalalala Ah, tadinho Não fica assim não, Bebê Aranha Tá tudo bem Tá? Chelsea, eu amo Não, devolve o meu carro Devolve o meu carro Ah 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 Sky, você viu isso? Nossa, Sky, você tá andando tortinha Cara O Bebê Aranha Ele tá muito estranho Eu acho que a gente vai ter que tentar pegar esse Relâmpago.exe de novo E acabar de uma vez por todas com ele agora Antes que ele acabe assustando a gente mais uma vez Ah Você botou o fogo na minha mecânica Ah, Homem-Aranha O Relâmpago não tá em mais condições Igual você disse Dá pra consertar, vai Ah Dá pra consertar Você vai ter que pegar agora o extintor e me ajudar Acabar com isso Ah Eu vou te ajudar, Calma Vai dar tudo certo Cuidado, cachorra Sky, lambe o fogo Pra apagar Aqui, aqui, aqui Pronto Dá pra não queimar a língua Aqui, beleza Pronto Olha, isso vai te custar meio caro, hein Quanto mais ou menos, Homem-Aranha? Você é o melhor mecânico da cidade 15 milhões Porque o Maguim é uma edição especial e só existe ele Ah, vai nessa Tá achando que eu sou otário? 15 milhões é impossível, pô Ah Tá, vamos negociar Em inglês eu não pago nenhum carro Vamos fazer 3 mil, 3 mil 3 mil, tá feito Agora eu vou arrumar aqui, ó O bombeiro quer entrar aqui, ó Que otário Tá, vamos esperar aqui fora então, Sky Enquanto o Homem-Aranha conserta o Macuim Pra ele ficar inteiro e do bem Porque senão a gente vai ficar encrencado Ah, tá demorando pra dedéu, hein, Sky Vamos ver Olha, parece que ele já consertou Que isso, Homem-Aranha, você conseguiu? Com certeza Homem-Aranha não tem uma missão impossível que eu não faça Eu consigo até fazer várias coisas Tá, então me passa teu pix aí que eu vou te fazer o pagamento 738977 Peter Parker da Silva De Alfredinho Cleitinho Cleitinho para os mais íntimos Deixa eu ver se chegou Enviei, pronto Chegou aqui sim, hein, Ryder Vai e faça bom uso desse carro Valeu Aqui, ó E detalhe Seu filho que tá por trás disso tudo aqui Que ele que escudiu essa porcaria, tá? Ele que tá por trás disso? Ai, você não pode acabar com meu filho Sai do marco Anda, Sky, vambora Volta aqui, Ryder Você não vai me pegar, né? Você não consegue Ah, eu vou sim, eu vou sim Você não tem nenhum carro pra me pegar, seu trouxa Nenhum Mas eu tenho teias Olha onde eu tô Não Cuidado Vou te destruir Corre, corre, corre Ai, meu Deus Ele é maluco, ele é maluco Nossa Que doideira, tá, Sky Fugimos do Homem-Aranha doido Agora A gente só precisa fazer uma armadilha pro Bebê-Aranha A gente pode colocar esse carro aqui em algum lugar Pra que o Bebê-Aranha seja atraído E aí a gente faz a armadilha e pega ele de boca na botija Que é isso que eu passei aqui? É uma lombada? Hambúrgueres! Hum Adoro Ah, McQueen Você McQueen, você virou um hambúrguerento Você é o McQueen do Bebê-Aranha Eu te peguei, seu otário Ah, não Não, Ryder Eu vou pegar o McQueen do Bebê-Aranha E você vai Não, 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 não Corrado Ai Volta aqui Não, 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 não Droga, eu vou ter que perseguir ele Eu vou te pegar O McQueen é meu Você não vai transformar ele no McQueen do Mal de novo, seu salafrário Eu não E ele vai virar do mal e vai acabar com sua raça Ah Droga de carro Volta aqui O McQueen é meu vez melhor Não é, não Uhul Toma Toma, meu parceiro Ah, 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 ah Isso é um reverte Droga, ele tá Ele vai fugir Não vai ter jeito Esse cara é muito melhor Ah, uhul Droga, perdemos ele de... Ah, senhor McQueen Você está na mecânica oficina do mal E agora você vai virar o McQueen do mal Shibala e Shibalei O McQueen do mal Tornei Opa, dupliquei Agora sim você virou o do mal e nós vamos acabar com o Raider da Patrulha Yeah Ah, Sky, eu sabia que seria uma má ideia de te levar pra fazer cocô agora Ah, Sky Sky Ai, meu Deus Uma Queen Não 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 Riding, você será o próximo Não, você matou a Sky Não pode ser Ah, ah McQueen Muito bom Acabando com todos Agora eu vou diretamente para a minha segunda dimensão Ai, ai Não, Sky Nossa, que dia maravilhoso hoje aqui na cidade Eu fiquei sabendo que meu filho vai brotar aqui a qualquer momento Porque ele parece que adotou alguns cachorros e ele vai mostrar pra mim Ah, aquele pestinha Ele faz as coisas, nem me avisa de nada E que é que eu acho bacana ainda Ah, peraí, tem um avião voando ali Que isso Uhul Filho Papai Papai Ai, papai Meidei, meidei, meidei Meu avião explodiu Sacimbica, venha Cuidado, filho Você vai acabar se machucando Cara, de onde é que você tirou esse avião, maluco? Eu peguei com um cara lá na base militar Caraca, bicho Que doideira Como meu tio Milton E você tinha falado pra mim uma parada de cachorros e Raider e Harold da Patrulha Canina O que que você anda fazendo por aí? Papai, pega aqui a minha americana e vamos pra trás deles Essa moto não cabe em dois Pronto, eu vou nessa Quem que vai atirando? Não, eu vou atirando, você vai pilotando essa de granha Tudo bem, eu vou te levar até os cachorros que eu consegui Acabou com esse bombeiro Uhul 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 Ah, a gente tá pegando fogo Uhul, não tá mais não Aqui é o Aquarinho Rebel, rapaz Yes Yes, papai Olha, só que eu quero que você cuide dos meus cachorros Filho, eu vou cuidar dos seus cachorros sim Você vai comprar cachorros novos, é isso? Não, eu já tenho eles Eu tenho que te levar até onde eles estão Caramba, beleza, eu quero ver eles Mas olha só, eu já te falei que o papai tem alergia a cachorro E talvez o papai tenha que jogar eles pros tubarões, filho Ah, e o meu nome é Ari Tô nem aí, não vai nem jogar meus cachorros pra nada Eu vou jogar pros tubarões Se você continuar sendo uma criança mal criada Ah, então torna, eu vou te derrubar desse aprim Ah, quer saber agora que eu tô mais bolado com ele ainda Vou me esconder aqui, vou espionar o que ele vai falar Ah, derrubei o papai Agora eu vou tirar os cachorros aqui de dentro que ele nem viu Ah, os cachorros estavam o tempo todo dentro da Karen Rebium Então é a minha chance talvez de explodir essa joção Cadê, cadê, cadê? Já sei, vou roubar eles Aqui, aqui, uhul Sky Rebel O papai já parou de encher o meu saco Agora nós vamos poder ser uma família feliz Será que os cachorros estão felizes ali com ele? Oxe Não, 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 não Calma, amigo Amigo Ah, ele quer me morder Ah, para com isso, cachorro Toma Ah, toma isso Vocês não podem fazer isso comigo Agora a gente vai diretamente pra praia Vem, Rubble Agora vocês, Sky Uhul, vamos na minha Karen Rebium Ah, não cabe nós três Eles estão muito bolados com ele Parece que os cachorros odeiam o meu filho Sobe no helicóptero aí, cachorro Que é isso, os cachorros vão num helicóptero Ah, eles não sobem aqui na minha base militar? Ah, só cachorro O que eu vou fazer? Caraca, ele vai ter que atacar eles ali no helicóptero É, vamos então Vamos de helicóptero mesmo Vocês adoram isso, né? Ele estava esperando que eu desse alguma solução Como se eu fosse Jesus aqui no jogo Olha Caracolos Ei, Sky, você veio E Rubble Eita, prela Mano, a gente vai ter que ir atrás desse maluco Olha O que ele está fazendo? Aí, pronto Todo mundo no avião Eu vou entrar no avião escondido Ah, não, não deu tempo Vou entrar na Karen Rebium Eu vou seguir ele Não, 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 não Pera aí, calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco Aqui, ai Ai, cuidado Tem alguém querendo perseguir a gente Agora a gente vai para a praia Vamos perseguir o helicóptero Vamos indo O helicóptero vai pela rua direitinho Eu vou conseguir perseguir ele Caramba, que perseguição épica e investigativa Uhul Puba Opa Olha Opa Nossa, ele pilota o helicóptero tão bem Quanto joga a Guard of War Ah, que Ele disse que ia para a praia Está indo para o spread Aqui Ele falou para ir para a rua Ele está indo pela rua Ué, ele está respondendo o que eu estou dizendo É, é o Rebel Acho que coisa faz Jú, tem que saber o que eu cansei dessa Saber o que eu vou fazer aqui Irra, eu vou para a praia Eu não quero ver a minha cidade Ah, haha Vesgo Eu vou para a praia Saber o que eu vou fazer Agora eu estou ficando bolado já Saber o que eu vou fazer Vou pegar essa arma aqui, ó Estou nem aí Aqui Aqui, ó Estou nem aí, ó Uma hora quebra Se ele cobre Aqui Está estragando tudo Vamos chegar, cachorrada Yeah Mostrar para ele que é bom Pouso perfeito Yeah Yeah Não, cachorro Não, o helicóptero vai ser tomado por tubarões Porque os cachorros Não, 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 não Pronto, agora eu joguei o helicóptero no mar E os tubarões vão atacar essas Essas bostas, esses cachorros chatos do caramba Yes Eu odeio cachorro, bebê-aranha Você nunca vai conseguir ir contra o seu pai Eu que pago o seu Sua mesada Ah, está cheio de tubarão lá, papai Olha lá Eu não estou vendo nada Sobe aqui, sobe aqui Me ajuda a salvar meus cachorros Mas fui eu que derrubei eles Mas eu quero que você me ajude Olha, eles estão devorando Todos os seus cães Olha o que você tem Uhul, yes Ah, papai, eu vou tentar salvar eles Espera aqui no barco Espera no barco, papai Cuidado, filho Os tubarões não são mansos Não, 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 não Ai, meu Deus Não, não, papai Espera no barco Aqui, calma Quer saber o que eu vou fazer com esse barco? Vou roubar esse barco Deixa os moleques aí Não, papai, não Ai, me tira daqui Não, papai Tchau, infeliz Caiu o bebê-aranha E os cachorros da patrulha canina Dentro do mar de tubarões Agora nada mais me abalem Eu vou tirar umas férias ali no pia Pra ficar tranquilão Bem ali onde tem uma fresta quebrada Tomara que meu filho e os cachorros não apareçam lá Aqui Ai, que carro legal que consegui desenrolar Esse carro tem rodas super gigantes E as garotas piram Quando eu passo com esse carro Por frente delas Aqui Aqui É, vamos indo Yes Uhul Nossa, subindo rampas incríveis Com meu carro novo Dá licença, pessoal Passando por aqui Uou Excuse me, please Oh, dá licença, moça Papai Eu estou com os cachorros Ah Eu achei que você ia estar na beirinha lá No negócio Você está aqui Não, papai, não Não, acaba com o meu Ah Como é que eu vou jogar pro tubarão? Como é que eu vou? Ele deve aparecer ali na frente Ali Deixa eu ver Cara, eu tenho certeza que meu filho está com sono Não, papai Eu já tinha me derrubado Aqui Já tinha Não, papai já tinha me derrubado Olha, minha moto caveira Eles não vão conseguir Esse vídeo aqui está melhor Do que o vídeo dos atrasados Do Enem Do Diogo Defante Toma essa Ah Caiu pros tubarões Seu salafrário Agora eu vou sair nadando aqui Porque eu odeio água É muito gelado Uhul Eu consigo empinar minha moto Beleza Bom, o Raider da Patrulha Canina Me chamou pra encontrar ele Parece que ele já está ali na frente Shhh Vamos ver o que ele está querendo Ah Skye Skye Nós precisamos da ajuda de alguém Eu preciso pescar uma sereia Pra gente poder pegar a ajuda dela Sereia Ele quer pescar uma sereia Mas será que isso é possível? Eu duvido É muito difícil pescar uma sereia, né pessoal? Meu telefone, meu telefone Calma, calma, calma Alô? Beleza Tá, eu vou falar com ele Vou falar com ele Valeu Caramba, galera Eu acabei de receber uma mensagem Eu vou ter que falar pro Raider O que eu acabei de ouvir Raider, Raider Hã? Freaky Eu preciso da sua ajuda Você não é uma sereia Mas você serve Me dá uma ajuda Me dá uma ajuda Eu acabei de receber uma ligação Do Homem-Aranha E ele disse que o Harold Transformou todos os veículos Da Patrulha Canina em barco Até o Homem-Aranha Está sabendo dessa notícia É isso que eu preciso da sua ajuda Eu e a Sky estamos muito tristes Porque a gente precisa dos carros Da Patrulha Canina Que foram transformados em barcos Tá, mas olha só Vai ser complicado De eu conseguir encontrar esses carros Você tem pelo menos Alguma localização secreta Desses barcos Pra eu poder ir atrás E tentar ajudar vocês? Eu posso te mandar Uma localização De um Que está ficando Bem embaixo Do Pier de Santa Mônica Pier de Santa Mônica Ah, sei lá Na praia Isso Tá, beleza Bom, eu vou pegar a minha moto E eu vou lá Valeu, Raider A gente se vê por aí Ai, caraca Essa missão Vai dar o que falar Olha só Eu cheguei aqui no Pier Eu acabei de encontrar O Homem-Aranha E ele parece que ele vai me ajudar Nessa missão Beleza Vamos parar aqui E vamos ver Porque o Raider disse Que é pra estar aqui Embaixo desse Pier Será que a gente vai conseguir encontrar? Vamos procurar aqui Um barco Não estou vendo ninguém Por aqui até agora Yes 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 Esse barco amarelo É muito lindo Caraca, calma aí Calma aí Calma aí Não estou vendo nenhum barco Não, olha ali Olha ali O barco amarelo Ai, caraca A gente vai ter que perseguir ele Vem Homem-Aranha Vem Homem-Aranha Ai, o Homem-Aranha é muito lento Velho Ai, caraca Se eu soubesse Eu tinha vindo com a minha moto Cadê o barco Ah, ele está ali Ele está ali Beleza Eu já avistei um jet skis por ali A gente pode pegar os jet skis E ir atrás desse barco Caraca, pessoal Já vai deixando o seu joinha no vídeo Porque eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Coletar todos os barcos secretos Da Patrulha Canina E no final A gente vai transformar os barcos Nos carros originais da Paw Patrol Ali Cadê o barco amarelo agora, hein? Estou com o meu jet ski aqui Só falta encontrar esse barco Uhul Meu barco amarelo Quem é que está pilotando esse barco? Harold, devolve o barco agora Nunca Esse barco é do Rubble O carro do Rubble Não, ele transformou o carro do Rubble Em um barco amarelo Caramba Eu vou transformar esse barco Em um trator de novo Ah, desculpa, tio Caraca Nunca Esse barco é meu E eu vou levar diretamente Para minha casa Ele nunca vai conseguir fazer isso Só se eu Bater nas botas Falta aqui, seu safadinho O hacker vai colecionar esse barco Não, não, não Eu estou chegando de frente para as pedras Não consigo Ele vai bater na pedra Ele vai bater na pedra Yes Legal, galera Agora é só a gente pegar o barco Aproveitar aqui O Harold é muito burro Yes Pegamos, pegamos Olha lá O Harold está correndo ali Ele ficou com super medo Yes Conseguimos, gente Conseguimos colecionar O primeiro barco Que é o barco do Rubble Agora a gente precisa ir atrás do próximo barco Que é o barco da Sky Bom Rider Eu consegui recuperar o barco do Rubble Agora A nossa missão Vai ser recuperar o Jetski da Sky Transformaram ali Olha É a Estelar que está dirigindo A Estelar do Jovem Titã Olha lá Caraca Beleza Vamos na espreita Porque a gente precisa trolar ela E distrair ela A Estelar Ela adora maquiagem Está a Jequiti Então eu vou tacar um pouquinho De batom ali Eu caí aqui Debaixo da ponte Vou tacar um pouquinho De batom ali Do outro lado da ponte Ela vai ser atraída pelo batom Eu adoro Eu estou batendo Maquiagem Sinto cheiro de maquiagem Adoro Está faltando batom Para a minha coleção Agora eu vou procurar A maquiagem Com o Jetski da Sky Não sei o Jetski Oi, oi, moça Moça Eita, o que você está tentando me bater? Ai Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Eu quero maquiagem Eu quero maquiagem Jetski da Sky Agora o terceiro Que a gente vai atrás Vai ser o barco Do Chase E é um dos mais complicados Ryder Chegamos na próxima localização Olha ali na frente Parece que roubaram O barco Homem-Aranha Homem-Aranha está com o barco Do Chase Não acredito Ele era nosso amigo Eu adoro o barco do Chase E eu acabei de pegá-lo Porque o Ryder Não pode saber disso Caramba Calma aí Vou ter que entrar escondido no barco Ai Espera ele vir na beirinha Que eu vou por lá Escondido, escondido, escondido Aqui ele não vai me ver Espera aí Você está em cima do meu barco Não, Bricky Esse barco é meu Você tem que entender O que eu estou fazendo Perdeu Tchau, Spider-Man Perdeu o barco Infeliz Nossa, o barco voa Nossa, que incrível Tem que cair na água Tem que cair na água Calma, calma, calma Calma Aqui Consegui Recuperei o barco Do Chase Mais um, galera Agora a gente só precisa ir atrás Do barco Do Marshall Que é o bombeiro Também tem o Rock, galera Que é aquele verde Que coleta lixo É, melhor a gente ir atrás Do Rock primeiro Porque deve estar lá No lixão da cidade Então, bora lá Mas eu estou guardando Todos os barcos aqui Para no final A gente entregar para o Ryder A coleção completa Super épica Tá, caraca Chegamos aqui no esgoto Perto do lixão E caramba Tem gente Me atirando aqui Ai, nossa Me atropelaram Yeah Que isso Que é aquilo ali Peraí Vou ter que perseguir Caraca Eu peguei o barco Do Rocky Caraca O bebê-aranha O bebê-aranha Acabou de roubar O barco Do Rocky Já sei Então Ai Não Você me descarrilhou Com o meu barco Droga Eu acabei de sair Do Droga Não, não, não Tomara que ele não ache O meu barco escondido Não, não, não Aqui Ali Você não pode pegar O meu barco Ele é meu Eu roubei do Rocky Esse barco não é seu Bebê-aranha Esse barco é do Rocky Sai daí Ah Ah Não, não, não Esse barco não é meu Eu vou recuperar Toda a coleção Tchau Não Yes Galera Acabamos de recuperar Mais um barco Da Patrulha Canina Que estranho Parece que todos os barcos Estão iguais Mas pelo menos A gente conseguiu O barco do Rocky Valeu Agora bora pro próximo Ah Não acredito Olha ali O barco do Zuma Mas Pera aí O Zuma tem um barco mesmo Né pessoal Então não faz muito sentido Mas bora pegar ele Pra nossa coleção Porque parece que o Hulk Acabou de roubá-lo Hulk pegar barco Zuma Hulk Hulk adorar barco Eu tenho uma coisa Muito legal Pra você esmagar aqui Ah Hulk adora esmagar O que é? Tem que ser muito melhor Que barco Não é muito melhor Que barco Não 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 Volta aqui O que adianta ser forte E ser burro Volta 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 Nossa Esse barco do Zuma É um dos mais legais E eu acabei de recuperar ele Pra coleção do Ryder Essa coleção Tá É galera Parece que Perdemos um Finalmente Consegui colecionar Todos os barcos Da Patrulha Canina O do Chase O do Chase O da Skye O do Zuma O do Rubble Peraí Faltou o do nosso Yeah 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 Oi Oi Brick você colecionou Todos os meus carros E agora eles são barcos Uhul Você é demais Olha o da Skye Ainda bem que ele não percebeu Que tá faltando dois Yes Colecionamos Marinho 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 Uhul Alguém Alguém me ajuda Eu quero uma rodinha Sheila Sheila Olha só A Ludmilla passou aqui E ela nem quis Espanhar O seu Nem quis te doar Essa porcaria Ó Não 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 Papai 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 O cheiro Não faz isso com o Marinho É papai Vai trabalhar Vai salvar a cidade Posta Fica pijão Olha Aí crianças Com essa casarona aqui Vocês vão ficar me indigando Vocês acham que alguém vai ajudar vocês? Papai Olha só Eu coloquei um bonezinho ali Pra botar um pouco de moedinha Vocês podem botar uma moedinha? Eu posso Mas nem Eu vou colocar uma moedinha pra vocês Quando você é um fracassado em tudo A sua família fica com tanta pena Que eles são os primeiros a fingir que te apoiam Comprando o seu produto Eu lembro porque quando eu vendia CD e DVD pirata Quando eu tinha uns 13, 14 anos A minha família no primeiro mês comprou tipo uns 10 Depois eu fali a empresa É sempre assim E aí você acaba virando uma pessoa que pede empréstimo de 2 mil reais e não te paga Igual o João João que pediu empréstimo do meu carro e não me devolveu até agora Não maminha Papai Ai Ei Papai Eu tô doido Mas o papai tá bem chato Vamos brincar Não Eu não tô no fim de brincar e eu não quero fazer nada com você Eu vou pro meu quarto chorar Papai 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 Você tá querendo pegar meu serviço de falsidade Tá Vou pedir pro papai então Papai Papai Toma Fala minha filha Fala o que você quer O que você fez com esse cidadão Bom ele tava me devendo Eu fui pegar ali o meu carro Papai Você é uma idiota Hã? Você é uma idiota Não filha Não é isso Ele tava me devendo Eu fui cobrar ele Ele não quis me dar o carro E aí Ele te pagou Ele que me bateu Aí eu tive que me Legítima defesa Entendeu? Legítima defesa Eu tive que me dar meus problemas Não filha Violência nunca é a solução Entendeu? Nunca Ele tá assim caindo no chão Nunca é a solução Ah Ele me deu a meu carro dele Porque ele é meu Ele tava me devendo Ah Ah É a mulher Hulk Ela acabou de Ela tá limpando a bunda no chão Ai Não Isso aí não resolve Ai garotinha Não faça mais isso O seu pai Eu vim Prestar dinheiro Do seu pai Uau Pode ser um aranha 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 Uau Papai É esse ovo Vem aqui perto aranha Que isso? Não Oi mulher Tudo bem? Tudo bem? Não Não Ei papai vamos brincar Papai Ah não Que saco Eu resolvi Eu quero ser um cachorro Porque ninguém sabe Então Se um cachorro Cachorro Peraí filha Você tá achando mesmo Que eu vou deixar Você ter um cachorro Cagando pela casa? Peraí Peraí Mas você vai brincar Comigo então? Brincar com você? É Brincar com o pai É bem legal Esse cantinho Eu não Porque hoje Simplesmente Eu decidi Ser um péssimo pai E eu não quero Fazer nada Com meus filhos Eu só quero Ficar de boa Na cidade E cobrar Quem me deve Foi o meu pai Que bateu nele Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo O vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe O que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo Divertido por aqui Beleza? E agora Bora voltar Pra esse vídeo louco Foi o seu pai Eu vou ter que denunciar Pra polícia Então Eu sou o Homem-Aranha Rapaz Mas eu sou o Homem-Aranha Da série da Da Prime Vídeo Aquela série de super heróis Entendeu? O papai não pode Me seguir O papai não pode Chegar a gente Sabia? Eu também Ah Quem fez isso? Quem fez isso? Muito suspeito Maninha Maninha Olha só Chegamos E o papai não pode Saber que estamos aqui Tá bom? É verdade É verdade Maninha Eu quero todos os cachorros Tampadinhos da mina Porque eles são de doidia Só cachorro, né? Rata uma praga Peraí Não, pera Se ele brincar Eu também quero Arrata uma praga Tire logo essa praga Pro Como é que é que é o meu? Grata, maninha Vai dar leção Da cirrose Ah, não É verdade, né? Esse cachorro Não parece confiável Mas ele tem uma cara de bravo Ah Que coisa Fez isso Era um robô Era um robô Era um robô Coelho Coelho Não vai pro céu Sendo uma Ah O robô O robô Tá lá Tindo O robô Alessia Sky Oi 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 Pera Como que a gente encontrou eles tão fáceis assim? Não vou imaginar eles terem fáceis Então a gente precisa levar ele pra casa antes que o Ryder apareça Ele tá mais bobo, maninha Faz alguma coisa, maninha Você falou que ia me ajudar Eu vou te ajudar, olha Por que você tá parada? Faz alguma coisa Para ter reação pra eles Caralho Eles tão pendendo Esses cachorros são um porco E você quer essas fragas ainda? Eu quero porque você e o papai devem fazer comigo Agora vem aqui também que eu sou um burro de carga, tá? Vou levantar os cachorros Caralho Quem é que é que é que eu quero? Shhh Esconde 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 O papai O papai não O que é que é que é que é o papai? O que você está fazendo aqui, filha? Aqui é perto do Subway. Eu vim comer um lanchinho e o Maminho foi para casa jogar videogame. Subway? Ah, o Subway realmente é ali na frente. Já o Maminho estaria aqui. Sabe por quê? O Maminho jamais estaria aqui. Porque ele não gosta de mim. E quem gosta, né, filha? Tchau. Tchau, papai. Porque eu te odeio. Peraí, o que é isso? Não, não, não. Não, bebê-aranha, você está com um cachorro. Não, tudo bem. Qualquer coisa, menos cachorro. Eu odeio cachorro. Vocês sabem que eu odeio cachorro. Não, a gente vai ter cachorro porque vocês não brincam comigo. Papai, por favor, não me atropelha. Devolva esse cachorro que eu tenho que levar ele para um caninho. E eu vim para casa. Manuinha, eu tenho problema. Eu sou o Raider da Patrulha Canina. E a primeira lei que eu vou quebrar vai ser fingir que é uma bolinha, mas na verdade é uma granada para o meu cachorrinho. Então, Chope, vai pegar. Oxi. Chope, vai pegar. Vai pegar, Chope. Não. Ah! Ah! Ai, meu Deus. Não. Droga. Ah, que loucura. Parece que o Raider vai quebrar mais de 30 leis no vídeo de hoje. Isso vai ser super divertido, gente. Fica no vídeo até o final para conferir porque há muita doideira pela frente. Deixa o seu like, por favor. Tá, galera. A gente está logo aqui. Vamos ver o que a gente vai ser sorteado pela roleta para fazer de quebra de leis. Bora lá, moleque. Gira, 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 gira. Vou voar de helicóptero perto do chão. Meu Deus, só temos um problema. Para eu pegar o helicóptero da Sky, que está logo ali, eu tenho que entrar no circuito da Batatinha Frita. Um, dois, três. Gente, que loucura. Vamos ver o que ela vai falar. Batatinha Frita. Um, dois, três. Parei. Parei, beleza. Tô tranquilo, tô tranquilo. Batatinha Frita. Ai, Cacilda. Essa foi por um pouco. Batatinha Frita. Nossa, que boneca trolladora. Batatinha Frita. Um, dois, três. Para, para, para. Parei, beleza. Uxi, fala logo, boneca. Fala logo. Batatinha Frita. Uou, consegui. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Vai, 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 vai. Legal, conseguimos roubar o helicóptero. Agora a gente vai ter que pilotar ele perto do chão, porque isso é muito perigoso. Vai, 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 é com certeza contra a lei fazer isso. Meu Deus. Tem que tomar cuidado, senão vai vir a polícia de helicópteros atrás de mim. Olha o que eu tô fazendo, mano. Eu tô quebrando uma lei muito tenebrosa. Andando com o helicóptero da Sky, da Patrulha Canina, quase batendo nos carros, cara. Olha isso, mano. Parece que a gente já tá com estrelas de procurado. Uou, que loucura. Olha isso. Meu Deus, ele já tá atirando na gente. Nossa, olha o helicóptero da polícia. Eles tão vindo. Desculpa, seu policial. Ai, cacilda, mano. Eu vou acabar batendo. Ui. Tá muito perto do chão. Olha, o policial tá dentro perto do chão também. Meu pai. Que loucura. Uou. 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 Que isso, mano. Nossa. Caraca. Eu vou perder o controle. Eu vou perder o controle. Uou. Nossa, olha isso. O helicóptero da Sky tá andando sozinho. Que bizarro. Lei quebrada com sucesso. Agora bora pra próxima lei que a gente vai quebrar. Roleta. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Eu não copiei isso do Scorpion, imagina. Agora vamos dar uma olhada aqui. Foi essa de novo, mano. Explodir lixeira. Ai, beleza. Pra explodir essa lixeira aqui, eu tô com uma bomba na minha mão. E eu vou simplesmente chegar e explodir. Mas eu tenho que tomar cuidado pra aqueles caras ali não verem. Porque senão eles vão ficar bolados comigo. E aí, Zé. Como é que tá, véi? Ah, eu tô de boa, João. E como é que tá a sua esposa? Ah, ela tá bem. Tá enchendo meu saco, mas tá bem. Ah, é assim mesmo. Lá em casa também tá difícil. É isso aí, tiozão. Agora vamos lá. Aqui tem duas lixeiras. Vamos tacar aqui os explosivos. Perfeito. Dá até um lixinho aqui. Aqui tem mais duas também. Eu acho que dá pra gente jogar um só aqui no meio. Vai ficar perfeito. Três, dois, um e... Bum! Tchacalaca! Isso foi muito legal. Pelo menos eu consegui fazer aqui o desafio. Que isso? O tiozão tá vindo bater em mim? Tá ficando maluco, cara? Ai, ai, meu Deus do céu! Que isso, galera? Ele tá batendo em mim porque eu explodi a lixeira. Tudo bem, eu tô errado. Me desculpa. Ai, que acida. Toma essa, gordão. Toma essa. Quer saber? É melhor eu correr desses caras, mano. Toma! Corre, corre, Ryder! Corre, Ryder! Ah! Bora pra próximo desafio, moleque! Vamos ver qual é a boa, galera, do crime que nós vamos ter que fazer agora, mano. O que o Ryder vai ter que fazer? Roubar um carro! Ah, esse aqui é fácil. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui é GG Easy. Então é só a gente pegar assim, ó. Aqui, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Parou, parou, parou! Parou, vagabunou! Perdeu, Playboy! Perdeu! Isso aqui é a coisa mais simples. É a coisa mais fácil que a gente faz no GTA, né, galera? Então já bora pra próxima girada de roleta, moleque. Eu nem tirei a roleta da tela, hein. Aqui, vamos ver. Vai, 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 vai. Jogar passageiro no tubarão. Gente, nós vamos ter que pegar um carro de táxi, pegar um passageiro e jogar ele pros tubarões. Pronto, já estamos com o nosso táxi e o nosso passageiro é pra ser esse cara aqui, ó. Entra aí, irmãozinho, porque hoje a tua corrida vai ser batizada, mano. Ó, aquele marami tá cheio de tubarões super malvados, doidos, por uma carnezinha. E a gente vai simplesmente chegar na beira, só que a gente tem que tomar cuidado pra não cair lá junto. Aqui, vai, 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 vai. Uou! Nossa! Bye, bye, irmãozinho. Próxima girada de roleta tá nas mãos, moleque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gira, 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 gira. Fazer uma blitz falsa. Beleza, o primeiro passo pra fazer uma blitz falsa é eu roubar um carro de polícia. Então a gente vai ter que chegar aqui na delegacia de fininho, sem nenhum policial viajante, senão vai dar muita treta. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vamos, Ryder. Agacha. Pega, 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 pega. Legal, legal, legal. Vai, vai, ligação direta. Conseguimos! Uhul! Dá licença, irmão! Ai, meu Deus! Cacilda! Uhul! Cara, eu não acredito, cara. A gente conseguiu, moleque! Conseguimos um carro de polícia, moleque! Uou! 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 Uhul! Ai, cuidado, moleque! Tá, galera, agora é só a gente fingir que é um PM. Eu já tive uma ideia. Vou ligar a sirene aqui. Vou simplesmente jogar o carro aqui, ó. Legal, moleque! Eu sou um polícia! Peguei a minha arma e agora você vai ter que me respeitar. Todo mundo que passar por aqui vai ter que fazer o bafômetro, morô? Haha! E se não me molhar a minha mão, você não passa, seus vagabundos! Aqui! Para, para, para! Para, 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 para! Eu mandei parar, não parou! Para! Parou! Isso aí! Quando eu mandar pra parar, tem que parar! É, eu acho que o Raider não é um bom policial para fazer blitz. Vamos para a próxima roleta! 3, 2, 1 e vai, 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 vai! Vai xingar a polícia! Você pode estar pensando, vai xingar a polícia no jogo, ele nem vai te ouvir. Mas claro que vai, moleque! Tem um microfone, mano! Aqui, aqui já tem policial, aqui já tem policial! Chegar perto deles... Ih, calma, aí eu vou passar e falar. Ai, ai, quanto verme na minha frente! Eles não perceberam, eles não perceberam. Ai, ai, eu odeio a polícia! Eu sabia, eu acho que vou ter que ser mais agressivo. Aê, policial! Vai, tua... Filha da... Opa! Eles estão virando atrás de mim, gente! Eu não estou acreditando que deu certo! Eles me ouviram! Ai, Cacilda! Corre, corre, que eu estou com cinco estrelas! Ah! Tem helicóptero atirando em mim! Alguém me ajuda! Era só brincadeira! É só para o vídeo, é só para o vídeo! Ai, meu Deus! É brincadeira para o vídeo, por favor! Ai, sobe, sobe, Raider! Ai, Cacilda! É, parece que o Raider se deu muito mal nessa! Próxima girada de roleta! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Explodir uma loja! Gente, para finalizar o vídeo com chave de ouro, o Raider está aqui no Subway e ele vai explodir o Subway! Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima, galera! Agora, bora correr da polícia! Eita, Prilha! Detalhe, não foram 30 leis, então vai ter que ter parte 2! Música Eita, Prilha, 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 Pril